Ah, você vem aqui no meu canal pra dar uma risada, se não se inscrever e deixar o like, vai ter que dar uma mamada Mucá Ó a pegação na festa do fluxo, que pô é Estamos aqui hoje convidados pela fluxo, na festa da fluxo Hoje eu vou ensinar vocês a dar um beijo na moral, como que vocês vão chegar a partir de hoje Se hoje fosse seu último dia de vida, o que você falaria pra Julieta? E esse vídeo aqui tá muito... Hoje foi seu último dia, o que será que eu acredito? O cara ia falar merda Eu ia falar merda Vai tomar no co... Cara de kiwi da porra Cara de abacaxi da miséria Como é que é o nome dessa mulher aqui, mano? Caralho, eu tenho a impressão que eu já vi ela em algum lugar, só que ela parece, sabe com quem? Com a Lecha, mano 1, 5, 0 Cês tão o casal vítima Júli Oxi Ih, cara Oxi Ela é irmã da Pocahontas? Ela tem uma cara meio de Pocahontas também, mano Eu não conheço ela não Ah, ela é ex do Mítico? É, eu não... É que assim, eu já tenho a impressão de ter visto ela, tá ligado, em algum lugar, mas... Não sei se é porque ela parece com a Lecha ou que ela parece um pouco... Ela parece um pouco com a Pocahontas também Aí dá uma esquisitada, né? Por que a musculação é essencial para idosos? Se eu começo a minha preparação hoje, quantos dias eu levo pra ficar mais ou menos gostosinho? Na tua pegada... Vai demorar uns 450 milhões de anos... Eita... Uns 3 anos... Na tua pegada é uns 3 anos... Ai, é bom... Eu sou o Revolta Ex-campeão de LoL, ex-campeão de LoL, multi-campeão, pô Ex-multi-campeão Ex-multi-campeão E no meu coração, o melhor de Anglo, o Ben Ah, porque é isso, pô Ele sabe me deixar sem jeito na frente da câmera, pô Pega um tec aí, mano Pega Ele foi goloso? Um dos maiores momentos do canal Eu e o Gordox fazendo duo Vocês ensinando a gente... Tentando ensinar a gente a jogar Péssimos professores nós somos Que velho, olha isso Falou, gaca, co... Ai, buga, leve Falar em história Em 2013, entrevistei Paulinha Nobre Que estava em seu anonimato na época Um quadro que vocês tanto amam Um quadro... Cantadas em padonhas Gato, seu pai é mecânico? Não Você é uma graxinha E Paulinha Nobre hoje Uma das maiores streamers mulheres BR Acompanhei seu crescimento Você acompanhando o meu E dando estourada com os pais Você se destacou no CS ou no Valorant? A transição Eu me ensinei a jogar Ela te ensinou o Valorant? Sim, eu sou horrível Ela ensinou, pô Eu sou muito ruim, cara Tá ligado? A primeira vez que jogou CS Ele parece uma vovó jogando Mas que você tem quantos velhos? É apenas uma representação Legal Pra mim terminou Paula Nobre Deus te abençoe Sucesso na sua carreira E até breve Casal me riu Bom, a cara dos Bebum, olha Só ficam os alcoólatras aqui Lógico Como é seu nome? Isabela Tá sozinha? Não Sim Tá com quem? Tá com o Rafael Cadê? Os Rebados Ah, o Renegado? É Tá bêbado Vocês estão ficando? Minha futura esposa Muito bonita Gostou? Porra Quer dizer Gostei que vocês estão juntos Que legal Tá vendo tudo certo O cara tá talaricando na cara Dura mesmo, mano Vocês conheceram aonde? Lá em BH Belo Horizonte é bom demais Não tem como, né? Tô até sem palavra Mas o talarico, mano Ele só quer cuidar da sua mulher Quando você não tá perto Olha que casal foda É o famoso tamanho da documento Tamanho da documento Não Eu amo ele Olha lá, olha lá Eita 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 Não Miserável da Pé Adoro esse relacionamento Como é seu nome? Camila Boys Como é seu nome? E aí Camila, onde você conheceu o Jamir? Chá É Não é nada É uma casa de um amigo meu bem louco Quem? O seu amigo tava louco ou ele tava louco? Os dois Os três Todo mundo muito louco Oi Ele mete a perna Presta mais de mim Tá de piada O que menos tem ali é perna, minha amiga Bela namorada É uma piadisca É pra deixar eu em autoestima Men Que encantada você falou Pra conquistar a moça, cara Pris, você não é susha Mas pode ser só para mais Ahahahah É susha, amor É susha ou é susha? Suelen Você acha que ela vai lembrar da cantada? Vai, acho, vai Qual foi a cantada que ele passou pra você no dia que te conheceu? Ele só perguntou se ia rolar Você já brindou ela pra sua mãe? Já, já Sua mãe vai louco Eu falo, ó, cê é muito alta pra tudo, né? É a vida Tem um banquinho aí? Você já brindou o Jair pra sua mãe? Sim A minha mãe e meu pai adoraram ele Porque ele é Opa É, exatamente Dá de levar pra qualquer lugar, pra qualquer viagem Era ele que estava na sua mala Paga meia em restaurante É Paga como criança Por exemplo, passagem aérea, você só compra uma e leva ele no colo É, e se ele quitar também, nós joga ele da sacada, mó de boa Mano, mas só, vem mulher maluca nesse lugar Só maluca Como é que é seu nome? De Gibragion Joga friva? Sem jogar um pouco Ruim demais, ruim Eu já fiz bui, ela nunca fez Toma um X1 Aí eu tô apresentando, me chama pra X1 Já tira o microfone, já sai desgraçado Vai pra lá, porra, porra de X1, o caralho, o caralho Isso aqui é graça, né? Ô galera, esse vídeo aqui tá ficando polêmico Ele tá pra frente, eu nunca vi um pouco assim Eu era mais feio, né? Tava ruim Agora parece que piorou Eu acho que vale um selinho dos dois Vamos fazer o seguinte Você vai me falar uma cantada pra passar pra ela Gatinha, seu pai é padeiro porque você é um sonho Nossa, sério? Eita, aí é maconheiro Mas ninguém pode ver o Muka beijando no próprio canal É verdade, é verdade A Juliette é o Muka tá fazendo com o doce Muka não pode beijar no canal dele É verdade, eu nunca beijei no meu canal Eita, cara Eita, fecha Sou muito boa, gente Eu monto casais, tá? Cumpido Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? É muita alegria É muito gostoso Estamos aqui com as irmãs Ambrosusks As mulheres mais formidáveis na internet Tu viu a nossa evolução, né? Conheci elas, era um feia que dói Eu era feio quando você me conheceu Não mudou nada Caralho, pior que o Muka você pega ele há 10 anos atrás Vê ele hoje é a mesma coisa Feio Gabi Zambrozusk já é casada Com o saudoso Gabriel Pá Mas se falar que é casada A galera gosta mais Sério? Só tem aqui pegador de casada Comedor de casada Oh Eu quis ser family friend E você Gabi Zambrozusk Já está casada Praticamente casada O Jelly Clash O marido das duas Já estiveram podcast Um dia tem vocês duas então É, faltou as duas Faltou as irmãs, né meu Marcos São só vocês duas ou tem mais alguma irmã? Tem mais duas Mais duas São casadas? Todas são Oi Casada, né? Mas o útero da sua Sua mãe é um photoshop Ou o Bila do teu pai é um pincel E olha Só sai arte Eita 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 Vamos se encontrar Alguém manda Há 20 anos E ele não consegue mais ser feliz Eu consegui acabar com a vida dele Mais uma pessoa que acabou a vida graças a você É uma honra, parabéns Eu acabei com a vida dele Mas a sua família se diverte Não, não Muito Sabe quando que eu falei com ele? Quando? Há 20 anos É isso Um beijo, tio Toninho É nóis Valeu, Toninho Um abraço aí pra toda a galera E tamo junto E o time é quem? Esse cara é do time? Esse aqui é do time Você que é o hacker do time? É o Mano Matos da sexo Que sense, meu Que sense que essa desgraça tem, mano Só se for a sense da entrega Pelo amor de Deus Os drinks já foi, já, né? O cara mais doente do meu time é quem? A VG O maluco do time É o cara pra dar exemplo, não é? O que dá exemplo? Mas eles caralham o time inteiro O melhor cara do mundo aqui, ó Os caras só tão rasgando elogios Pô, ele sabe, né? Que se ele rasgar o elogio pra ver Eu botei ele no banco Alô Hoje deixou a lava aberta Foi tomar banho Saiu do banho de toalha Saiu na live Você tomou um banho ou uma banheta? Eu preciso de muito pouco pro Masturbani E no Free Fire você Manda os caras saem armados Na hora do jogo Tem que ter aquele entrosamento Dentro e fora de campo Como assim? Aquela brotherage Esse mano vai jogar mal Porque ele tá bad Geralmente, nessas horas A gente fala pro cara pensar na família Querendo ou não Os jogos eletrônicos Tem mudado a vida de muita gente Que dá aquela injeção de ânimo E quando o cara entra Quebra tudo No meu caso Se eu vou falar da minha família Se você falasse do meu pai O que você falaria? Assim, Mucão Seu pai tá lá Torcendo por você Quer ver você performando 100% hoje E aí, posso contar com você, Mucão? Pode sim Mas é que meu pai já morreu Caralho, mano Aí é foda Caralho Olha quem está aqui também Que fez parte De um momento histórico Do Groselho Ai, que saudade Olha que falso Estão saudades mesmo? Nem Inclusive, quem que vê O vídeo da festa do Groselho É tal Deixa o link aqui na descrição E aqui no cartãozinho E... Oxe Mano, não pode dar bebida Pra esse cara, velho Esse cara é um cara Que a gente não pode Dar bebida pra ele em festa Tá ligado? O cara, do nada A pessoa tá fazendo entrevista O cara chega do nada Atrapalha a entrevista Entra na câmara Fala um cara de medo Até cortou a voz dele Entendeu? É foda Dá droga e bebida Pra um satanás Olha aí o que acontece Aí é foda Foda-se, tropa Tô ligando pra nada Ó, o que? Episódio anterior Ei, então não é disputa, tropa, hein Eu não posso ficar bebo É verdade A carinha, inclusive Junto com a Julieta Dançando em cima da mesa Pra comemorar Eu não posso ver um drink Que eu já quero beber Mostra a câmera Olha o meu estado Se fosse pra te definir Em um estado Eu te definiria como Rio de Janeiro Terra e gente boa Eu amei, carioca Com orgulho, né Eu sei agradar, né Pena que você nunca me agradou Quê? Nunca me agradou Quê? 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 Nunca você é Um ótimo apresentador Aê, porra Ah, legal, obrigado Sabe festejar Tá pronto pra hoje? O que vai ter hoje? Vai dançar os TikTok comigo? Vai se trata, garota Essa mulher é piroca Ela é Ela é Ela é Sim, mano É, mano É, mano E você estava como quem não quer nada com a Miss Brasil, é Miss Brasil, né? Errou! Musa da Copa do Mundo. Eu também já fui muso. É? Alguém quer saber disso, Tron? Bac, deixando um relacionamento desse lado, fala pra mim uma coisa. O que eu preciso fazer pra virar um pro player de Free Fire? É corno. Comunidade do Free Fire é tudo corno. É isso, galera. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like. Rapaziada do Fluxo aí, tão de parabéns. E vambora, Bac, deixamos levar ele. Vamo lá. É, foda. Vai se fuder, mano.